Eu sou convicto na minha fé e nada disso vai mudar. Então assim, independente, você sabe que as redes sociais, se você diz alguma coisa, as pessoas vão lá te bloquear, sei lá, te cancelar. Gente, eu não me preocupo. Eu tenho um milhão e quase um milhão e meio de seguidores, mas se eu perder, eu não quero é perder a minha vida eterna, não quero perder Jesus. Eu não quero é perder Jesus, não se preocupe. Deus me dá o dobro. Eu amo vocês, mas se por acaso vocês um dia não concordarem com o meu pensamento, assim como eu concordo com o pensamento, Nós temos, ó, Jesus nos ensina que nós temos que aprender a conviver no mundo. Nós não podemos viver uma realidade que hoje, se você fala o que eu não gosto, eu te bloqueio. Gente, isso é imaturidade. Pensou diferente, descarta. Isso é imaturidade, isso é fraqueza, porque assim, como é que eu me mostro que eu sou forte? Quando eu sei conviver com você. Se você diz uma coisa e eu não concordo e eu já lhe abandono, mostrou que eu sou fraco. Se você diz, Batista, eu acredito no amarelo, e você diz, eu acredito no vermelho, após a partir de hoje eu não falo com você não, você é fraco. Não pode ser assim. Você não é forte, você não veio para aprender a conviver com as pessoas. Eu convivo, eu sigo um cantor que o cantor acredita, mas eu sei dividir as coisas. Olha, eu admiro a música dele, eu não admiro a crença dele. Admiro a música dele. Ah, esse ator, esse cantor, ele é fã de OVNI, de extraterrestre. Gente, é problema na vida dele, eu gosto da música dele. O trabalho dele. O trabalho dele. As pessoas hoje não sabem dividir as coisas. Não sabem dividir, ou seja, eu gosto da música do Batista, mas o Batista disse que gosta de Nossa Senhora. Eu sou evangélico, porque eu não gosto mais do Batista. Gente, eu gosto da música dele, independente da vida dele, eu gosto da letra da música dele. As pessoas hoje, não estou radicalizando, mas algumas pessoas nas redes sociais são imaturas. Assim, eu aprendi de conviver, ou seja, eu sigo várias pessoas nas redes sociais que não pensam como eu, mas que eu admiro e respeito. Respeito é maturidade, respeito. Jesus nos ensina a respeitar as diferenças, as crenças. Não é porque eu não aceito que eu não lhe respeite, né? Então, assim, hoje nós vivemos uma rede social... Talvez um dos maiores problemas do mundo atual é esse. Um dos maiores problemas. É esse daí. Mas, infelizmente, é uma fraqueza da humanidade. É. É uma... Eu posso dizer assim, é uma geração fraca. Uma geração que não sabe discutir. Ou seja, uma geração que se você não concordar com ela, você está excluído da vida dela. Então, isso vai acontecer também na vida pessoal. Se o seu marido não concordar com você, você vai separar. É um big brother. Se não for o que eu quero, eu elimino. E a vida não é assim, gente. Do jeito que você vai fazer com o filho seu. Ah, se meu filho não falar do meu jeito, eu vou botar ele para fora. Ah, se meu marido não falar o que eu quero, eu vou... Então, não pode ser assim, dessa forma. Então, assim, eu tenho minhas redes sociais. Eu amo muito, respeito todas as pessoas que entram lá. Respeito as opiniões críticas, mas que sejam construtivas. As opiniões que vêm acompanhadas, as críticas que vêm acompanhadas, também com soluções. Olha, está fazendo assim, não está legal, mas se fizesse assim, ficava legal. Pronto. Beleza. Quem convive comigo sabe. Toda vida, eu tenho 45 anos, graças a Deus, eu não tenho inimigos, porque toda vida eu soube conviver com as pessoas. Aí eu penso desse jeito. Beleza, tranquilo, meu irmão. Já cantei, já trabalhei, já dividi palco com pessoas que pensavam diferente, pessoas que talvez não gostassem de mim, mas eu aprendi a conviver com as pessoas, porque é isso que Jesus diz, né? Jesus fala, né? Ele diz assim, no mundo vai haver aflições, mas âmbio eu venci o mundo. Jesus diz, não vos afastei do mal, mas... Não vos tire do mundo, mas vos afastei do mal. E ele pede para que a gente aprenda a conviver com as pessoas. Então, assim, eu digo para vocês, sinceramente, não sou perfeito, tenho defeito, sou falho, pequeno, pecador. Se eu disser ao contrário, eu estou sendo hipócrita, eu não estou sendo fiel. Eu tenho problemas, defeitos, dificuldades, limitações. Erro aonde você acerta, acerto aonde você erra. Mas, assim, eu tenho um foco de vida, eu tenho um pensamento, uma crença. Assim como você também que está nos assistindo tem a sua crença. Olha, eu acredito nisso. E eu valorizo muito, eu vou dar um exemplo. Quando alguém crê em alguma coisa e morre por isso. Isso. Luta ali por isso. Luta por isso. Eu não acredito naquela pessoa que diz... Eu vou dar um exemplo aqui, gente, eu vejo muito isso. Eu acredito quando você acredita em alguma coisa e morre por aquilo. Então, assim, vemos algumas pessoas batendo, gritando, fazendo aí campanhas por causa de A e de B, de, vamos supor, de perseguição à classe A, classe B, tal, tal, tal. E a gente vê a mesma pessoa, algumas pessoas que batem em cima disso, e agora a gente vê lá o Talibã maltratando as mulheres, crianças, e as pessoas em silêncio. Em silêncio, fala nada. É porque, assim, é muito fácil, gente, eu ir para a frente de uma igreja, eu vou dizer para vocês, é muito fácil eu ir para a frente de uma igreja, quebrar tudo em nome de uma filosofia de vida, bater na cara de um padre, um sacerdote, quebrar alguma coisa em nome de uma filosofia de vida, porque o cristão não vai fazer nada com você. O cristão não vai revidar. Agora, eu acredito fielmente, e eu respeito, se você fizer a mesma coisa na frente de uma mesquita. Vai lá e faz a mesma coisa que você faz na frente do cristão, na mesquita. Aí eu digo, realmente está disposto a morrer pelo que acredita. Realmente você está disposto a morrer pelo que acredita. Ah, eu acredito nisso, eu vou lá bater na cara do padre, jogar isso, queimar a igreja e fazer isso aqui. Vai fazer a mesma coisa na mesquita. Eles são mais radicais do que nós, cristãos. Eles são mais conservadores do que nós, cristãos. Então, vai lá fazer. Agora só mexe com quem não faz nada, né? É como diz assim, um doido não mexe com outro doido, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Você ganha meu respeito a partir do momento que você acredita em algo e morre por aquilo. E você vai até o fim. Agora, só determinadas coisas. Agora eu vou brigar, vou falar, vou defender aqui porque é fulano. Agora fulano fez a mesma coisa. Calma, gente. Vamos acreditar. Então, assim, eu digo porque eu defendo o Cristo, em qualquer lugar. Ah, a Batista estava num podcast aqui falando de Cristo. Mas quando chegou na outra entrevista, eu estava falando de cachaça. Em qualquer canto eu vou defender, porque é a minha crença. É o que está aí dentro e acabou. Qualquer lugar que me perguntar, eu vou dizer a mesma coisa, gente. Porque, repetindo e finalizando, amo vocês, agradeço a Deus pelos meus seguidores, respeito cada um de vocês. Mas se por acaso um dia as pessoas quiserem deixar de me seguir, ou de me bloquear, por quê? Por causa da minha crença, ou por causa da minha opinião, realmente vocês nunca foram meus amigos. Porque eu, verdadeiro amigo, eu tenho amigos de infância, que pensam diferente de mim, mas são meus amigos. Amigos que convivem comigo, são grandes amigos, e ele pensa, ele tem um time, ele tem um partido, ele tem uma crença. Cara, tu é meu amigo, dependendo disso a gente conversa.